Olá, tá tudo bem com você que tem como signo solar ascendente, um nara, alguma casa muito importante no tema pastral, na constelação de Libra. Eu sou a Isa Borsari, tô aqui pra fazer uma leitura atemporal, lembrando sempre que são muitas energias, nem tudo é pra todos, pegue aquilo que fala com a sua verdade, com o seu dia a dia. E muitas pessoas têm me perguntado, Isa, quanto tempo dura essa energia da leitura atemporal? Do momento que você assiste, de um dia seis meses. Seis meses? Sim! Se for uma ação judicial, se for um divórcio litigioso, se for uma adoção, uma herança, um inventário, uma compra, uma venda. Aí só numa leitura particular pra ver realmente o tempo daquela pessoa, mas varia, né? Então numa leitura assim, em geral, é muitas pessoas pra serem atendidas. Outro detalhe, às vezes eu falo de alguém que faz alguma coisa ilícita, né? Pode ser uma minoria, mas não é pra você? Ela é, tá? Entrega pro universo. Então não esquece de deixar o joinha, e não é só pra mim, pra qualquer pessoa que tá nas redes sociais, não dói pra você, não te custa nada mais pra nós, é o reconhecimento do nosso trabalho. Então até como forma de gratidão, não importa nem se o vídeo é ruim, deixa o seu joinha. Vamos lá. Oráculo da Sabedoria para Librianos, Librianas de Luz em Constante Evolução. A alegria é a bússuma da evolução espiritual. Se sua atividade está lhe trazendo tristeza, né? Aquilo que você faz, a sua rotina, volte-se como uma mente de criança para o encantamento. Mude o que estiver ao seu alcance, porém não tente, em hipótese alguma, mudar a outra pessoa. Se você quer uma mudança externa, comece a mudança reformando a si mesmo, internamente, porque a partir dos seus atos e ações, a outra pessoa vai perceber que ela não está te agradando, que ela realmente precisa se adaptar àquilo que você quer ou que você deseja. E se não for possível, só sobra mesmo, né? Afastar-se da pessoa. Tarô Celta, tá? Esse tarô aqui, ó. Tarô Celta, apenas uma energia para a gente estar realizando a mesa real com cruzamento de cartas. Vamos lá, Libra. Tarô Celta, cinco de ouros. Observem aqui a jovem bruxa, né? Ela está sentada, sentindo a luz da lua. Tem aqui uma caveira, né? Embaixo dela, que é a caveira, ela simboliza assim, sem preconceitos, sem medo, sem mágoa. E essa jovem bruxa, ela está aqui, ó, na plenitude, ela está na contemplação, ela está ali, ó, meditando, se libertando das crenças do passado, das opressões, dos traumas, dos medos. Está se reabastecendo, né? Na luz da lua, se conectando com a sua ancestralidade. Tanto que eu tive a intuição, e depois desse vídeo aqui, eu vou deixar a oração dos antepassados. Faça, agradeça as suas origens, se reconheça dentro da sua constelação familiar. Se for necessário, marque uma sessão comigo para a gente constelar, para a gente resolver os conflitos. Não sou careira como as outras pessoas aí, que cobram 700, 800 reais uma sessão. Não. Eu tenho noção, tenho pé no chão, eu sou brasileira, eu sei que aqui as coisas estão muito difíceis, tá? Então, se você tiver necessidade, agende. E agora eu peço licença a você para virar a câmera, para a gente fazer a nossa mesa real, o baralho fofoqueiro, tarô cigano. Vamos lá? Um minutinho, já estamos lá. Então, Libra, vamos passar aqui um pouquinho de alfazema nas mãos, para que possa energizar bem o tarô, trazer boas intuições, caminhos, alertas, conselhos. Optiá, Santa Sara, Santa Sara, Cigano Isolde, tá as duas aqui, não. Aqui, ó, Santa Sara, Cigano Isolde, Cigano Dmitri, meu pai Ogum. Minha mãe Emanjá, tá representada aqui. Até mesmo, minha Nossa Senhora, que desatadora dos nós, tá aqui do lado. E vamos que vamos. Optiá, optiá. Mesa real para Libra. Baralhando bem, caiu uma. Primeira carta, carta dos trevos. Vamos ver se é sorte ou dificuldade? Um pouquinho de dificuldade. Os pássaros, o caminho, o urso. Eita, que vai ter uma conversa complicada aqui com alguém que tem gênio forte, hein? E pode... Bom, mas você vence. Eu vejo que você vence. Alguém que tem um temperamento forte, mas você vence. Vejo aqui proteção espiritual para uma chegada de um dinheiro que você já estava esperando, que vai fazer toda a diferença, vai te ajudar a realizar algum projeto, algum sonho. Aqui fala de um homem na sua vida, ou se você é libriano, né? Uma pessoa que está... É uma doença neurológica. Aqui pode ter uma finalização, tá? Para esse homem, com essa doença neurológica. Ele tem uma doença neurológica, pode haver uma finalização para ele. Vamos lá. Tem alguém aqui ansioso para mudar de casa, tá? Vai começar a surgir as primeiras oportunidades aqui, mas ainda não é para agora. Não é para agora. Vamos lá. Libra. Abrindo com a carta dos trevos. Gente, existe aqui obstáculos que vão se solucionar bem rápido. Algo que você disse assim, poxa, mas está demorando e vem chegando aí. É a resposta para os seus problemas. Como eu falei, pode ser sim a entrada de dinheiro, que eu vi aqui mais embaixo, né? Mas de alguma forma, é como se você precisasse tirar alguma pedrinha, algum obstáculo que está aí no caminho, para que você possa materializar. Parece que você também está dependendo de uma outra pessoa, né? De uma assinatura. Tem alguma coisa aqui. Vamos fazer novena para a nossa senhora desatadora dos nós. Vamos pedir, porque esses desafios ainda vão persistir por algum tempo. Tem alguém aqui que está falando muito, precisa moderar sua fala, porque está criando problemas com a própria língua. Muitas vezes, ao invés de cocriar, nós estamos cortando a nossa sorte. Então, comece a falar no positivo, eu já tenho, eu já consegui. Tem alguém aqui fazendo uma viagem com familiares, com amigos, com marido. E assim, nessa viagem, converse coisas otimistas. Pode ser que surja alguma ideia, você que está aí precisando de uma oportunidade, pode ser que apareça. Pode não ser uma viagem, pode ser um evento que você vai participar, que você vai conhecer gente nova. E aí surge aquela ideia que vai abrir alguma porta aí na sua vida, Libra. Alguém vai, está querendo mudar, né, para um lugar distante de onde mora, buscando novos rumos, ouvindo a voz da intuição. É como eu falei, vai começar a aparecer proposta. Alguém está precisando vender a casa para ir para outro lugar. Claro que você tem que analisar com segurança, ver o que é bom para você, o que realmente te interessa. Tem alguém aqui com distúrbios alimentares, tá, seja para comer de menos ou comer de mais. Mas está tendo sim, e assim, o seu aparelho digestivo, ele está sofrendo. Então precisa procurar aí um nutricionista, um nutrólogo, ver qual é a deficiência que você tem e sanar isso. Alguém aqui está tendo uma dominação mental por uma pessoa... Como eu vou dizer assim? É uma pessoa que tira a paz da tua cabeça, sabe? Ela tenta te dominar pela persuasão. E isso é uma insegurança sua, não deixe, tá? Não permita, porque Libra são pessoas muito inteligentes. Mas ao mesmo tempo são tão bons que chegam a ser besta. Então chega de ser besta e para com essa dominação mental de uma pessoa que talvez nem tenha nada para te oferecer. É preciso ser ágil e se livrar dessa opressão que você está passando agora. Tem uma energia aqui, olha... Eu já tinha intuído, mas... Tem alguém aqui no relacionamento que já deu o que tinha que dar. E aí você ainda está com essa pessoa porque ela lhe pressiona, sabe? Ela lhe rodeia, ela lhe aperta a cabeça. É preciso rever isso. Eu senti assim até uma dorzinha de cabeça, uma falta de paz. Quando outra pessoa fica ligando toda hora, sabe? É preciso finalizar. Vista-se de liberdade. Bom, aqui tem uma amizade, uma pessoa que está lhe abrindo caminhos e também pode estar mostrando o seu anjo da guarda. No caso aqui, eu sinto a presença de Cosme e Damião, tá? Dos irmãos Cosme e Damião, abrindo seus caminhos. Olha aí, dia de domingo. Dá uma fatia. Coloca aí na sua casa num pratinho, duas fatias de bolo recheado ou coberto, um bolo simples coberto com brigadeiro. Põe dois copinhos de guaraná, acenda as velas coloridas. Converse com Cosme e Damião com fé que vocês vão ver. É uma energia maravilhosa de saúde, de proteção. E depois, né, que passou, quando for à noite, você pôr de manhã. Quando for à noite, pode comer o bolo. Guaraná não, porque saiu o gás, né? Joga fora. Mas o bolo pode ser comido por toda a família. Tá ali abençoado por Cosme e Damião. Aqui fala de um dinheiro que tá entrando, como eu falei, né? É algo que vem, que é do teu mérito, na verdade. Não é loteria, não é nada. É um direito seu, é um esforço seu. Aqui me fala de alguém que tá insistindo, e aqui é um homem, hein? Tem um homem de Libra, ou uma mulher que ocupa o papel de homem na casa, que tá insistindo em fazer uma viagem, tipo assim, é uma pessoa que tá procurando outro lugar pra trabalhar. Ela quer se estabilizar, criar raízes. E aqui tá dizendo que não é o momento. Você tá insistindo em fazer essa viagem, mas na verdade não é o momento. Você precisa analisar o custo de vida. Você tá iludido com alguma coisa aqui, tá? Libra, presta muita, muita atenção no que você tá fazendo. Eu vejo aqui você tendo uma conversa, não é muito boa, tá? Uma conversa que talvez você não esperasse, pode ser uma demissão? Pode. Pode sim, mas eu falo uma coisa, tem um lado bom dessa demissão. Que os caminhos se abrem pra algo melhor. E na verdade essa demissão, ela é injusta, né? Ela tá sendo feita porque uma pessoa fez intriga, fez fofoca. O de sempre, que a gente já sabe. Libra é tão bom que chega a ser besta. Complicado aqui. Aqui mostra alguém de Libra tendo uma vida nova com um homem. Só que eu digo que é um passo muito imaturo, que isso não vai dar certo. Esse homem, ele é muito possessivo. Você ainda não viu a verdadeira face dele. É um relacionamento muito, muito precoce. Então, eu acho que é bom você dar um tempo e deixar ele mostrar a verdadeira face dele. Você tá preso ou presa aí numa armadilha, numa ilusão. Essa pessoa ainda não mostrou quem ela é de verdade. Fica esperto. Se mantenha mais seguro nessa situação. Fala que vai juntar os trapinhos depois e fica na observação. A pessoa vai te dar trabalho depois. É uma pessoa bem difícil e complicada de se conviver. E te digo mais. Ele pode não te respeitar. É uma pessoa que chega a ser até violenta, sabe? Tome cuidado. Veja lá com quem você está se envolvendo. Depois não vá me procurar desesperado, desesperada, dizendo, ixi, entrei numa barca furada. Aviso já foi dado. Há quem falar de novas amizades chegando na sua vida e são amizades que vão te fazer muito bem. Porque a cegonha, ela veio na própria casa dela e vem com os amigos. Então, assim, abertura, sabe? Gente nova, você fazendo um grupo novo, se libertando daquele povo que não te merece. Um povo zoiudo. Inclusive, você vai meter o pé aqui numa amizade que já tinha muito tempo, mas é uma pessoa tão oportunista. Meu Deus do céu, ela só sai com você porque você paga as coisas. Ou ela sai com você porque você tem carro. Eu estou vendo isso aqui finalizar. Eu estou vendo você acordando e vendo que isso daqui não vai dar certo. Muitas pessoas de Libra vão procurar o autoconhecimento, o reequilíbrio energético, tá? Eu vejo, assim, que vocês estão sendo despertos, de alguma forma, pela espiritualidade, para as verdades da vida. Tem muito Libriano aqui brincando, dormindo, vivendo um conto de fadas, tá? Num mundo de sonhos. E, finalmente, a ficha vai cair. E aí vocês estão em procura de segurança, de estabilidade, de resolver as pendências. O que é normal, né? Nós estamos aqui na 3D e aqui tudo é pago, nada é de graça. Só que alguns estão reclamando muito, estão estáveis emocionalmente. Isso está interferindo no seu equilíbrio. Vocês sabem que todas as energias vêm de quando nós estamos equilibrados, quando a gente medita. Eu até deixei dois vídeos gratuitos. Deixei aí embaixo, né, um mini cursinho de meditação, falando da importância. R$16,00, para você assistir todos os dias. E, é claro, que ajuda, né, a nossa plataforma a manter nossa cesta básica do mês. Uma, duas, três, depende de quanto entra de dinheiro. Bom, continuando aqui, existe um adolescente, não sei se é teu filho, se é um sobrinho, cuidado com o que você diz perto deles. Muito imaturo, fala demais, ingênuo. E aí as pessoas perguntam, e pode ser uma pessoa que não goste muito de você, pergunta e a criatura responde. Pronto. Tá feito o temporal, né, com chuva de granizo e tudo. Tem direito a tudo. Então, presta atenção que você diz, perto desse adolescente, porque a língua é maior do que o corpo. Aqui me fala do fim de um relacionamento, como já havia dito lá em cima, confirmando aqui, um relacionamento que, não sei, sabe, você apostou tudo nessa pessoa e não tá vendo o resultado. E já tem uns cinco anos essa brincadeira, ou mais. E você viu que você tá batendo em pedra dura. A pessoa não aprende. Complicado aqui, né? Agora, é engraçado, tem uma outra situação aqui, ligada a amor, que tudo começou, não sei se foi num acidente de trânsito, foi alguma coisa assim que gerou um certo conflito, sabe? Foi uma coisa tão inesperada, mas que fez vocês se aproximarem, que agora pode se transformar numa grande paixão. Eu tô rindo porque a cigana tá dizendo assim, foi algo, quase que um acidente. E no meio disso tudo, eles tiveram que conversar pra ressarcir os prejuízos, e agora vão se transformar num par, num romance. Ela tá dizendo assim, a vida tem curvas, e nas curvas a gente pode topar com alguém importante. Aqui fala que vocês devem decidir se vão assumir ou não essa escolha que vocês estão fazendo. É uma escolha importante, né? Diz respeito à tua vida emocional. Mas aqui ela tá dizendo que é uma pessoa que vem pra somar. Aqui fala de documentos, chegando até você, documentos oficiais, documentos importantes, que você já estava esperando há algum tempo, e que a chegada desses documentos é que começa um novo ciclo. Parece que são papéis, documentos empresariais, ou documentos de um imóvel, e até de um valor bem considerável. É um valorzinho assim, bem interessante. Bem mesmo, tá? Então essa chegada desses papéis, desses documentos, vai fazer toda a diferença aí na tua vida. Aqui me fala de um homem, um homem muito estudioso, um homem assim, aplicado naquilo que faz, focado. Esse homem, ele tá recebendo um convite. Eu não sei se pra fazer um mestrado, um doutorado, uma faculdade de sanduíche pra fora do país. Não vai ser fácil arrumar documentação, visto, essas coisas. É um país de língua diferente da dele. Mas eu digo que ele tem que se empenhar, porque vai ser muito bem aproveitado, viu? É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que merece mesmo. Inclusive é um homem que, ele tem uma personalidade dócil, gentil. Gente, é uma pessoa muito introspectiva. Se não é você que tá aqui me assistindo, pode ser um filho, um neto, um primo. É uma pessoa muito conectada, assim, sabe? Ele tem uma espiritualidade bonita. Vai fazer muito sucesso, essa pessoa aqui de Libra, esse homem de Libra. Muito, muito sucesso. Aqui me fala também de um casal, né? Gente, aqui esse casal tem tudo pra ser feliz. O problema todo é que o homem, ele não colabora. É uma pessoa de um gênio difícil, teimoso, nossa. E a mulher tá ficando cansada. Porque não tem alma gêmea que suporte, porque às vezes, as almas gêmeas, um evolui, o outro fica pra trás. Então, a evoluída nasce e vive com ele pra poder puxar, mas ela não aguenta mais puxar carroça. Ela quer ter a paz dela, ela já tem paz interior, ela tem sabedoria espiritual, e ela não aguenta mais carregar. Isso aqui não é uma pedra, né? Isso aqui é uma tonelada, pelo que eu tô vendo aqui. Ela tá exausta. Essa mulher de Libra, ela tá cansada. E eu vejo que ela quer realizar os sonhos dela. Ela já tá sem medo de destino, ela é corajosa, ela tá querendo se libertar. Olha aí, querendo sair do casulo. Ela quer assumir a sua fase borboleta. Lembre-se que o seu interior em equilíbrio é a principal arma pra você encontrar tudo o que deseja. Lembra disso aí. Você precisa realmente estar em paz com a cabeça no lugar, precisa de uma solução pra esse conflito aqui com esse homem, pra que você possa seguir em frente. Do jeito que tá aqui, é por isso que eu vi ali um casamento que vai terminar. Não vai ter jeito. Tá muito difícil carregar essa tonelada aqui nas costas, tá? Existe aqui uma sociedade, né, que vai trazer prosperidade. É uma sociedade que não são amigos, mas são colegas, parceiros, e os dois gostam de ganhar dinheiro. Isso aqui é claro como água. Os dois, não tem negócio de emoção não, aqui é na razão. Isso é meu, isso é seu, nós vamos trabalhar assim, 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 vai gerar isso, 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 tá? Tem alguém aqui preso numa armadilha de uma pessoa desonesta com muita falta de caráter, tá? Eu tem alguém aqui com relacionamento online? Esses relacionamentos online só dá prejuízo, gente. Tá aí na mídia, pra quem quiser ver, para de se iludir. Isso aqui é um caminho perigoso. Acorda pra vida. Você que tá vivendo esse relacionamento online com esses esses picaretas que tem aí na internet. Vamos ao cruzamento das cartas. O trevo vem com a serpente. Aqui, Libra, as tuas atitudes, o teu falar, tá causando situações de oportunismo, tá trazendo traição de pessoas à sua volta. Por quê? Você tá falando demais e as pessoas estão pegando as entrelinhas. Olha como tem gente esperta te rodeando e você não percebe, na sua ingenuidade, você vai falando, 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 né? e a pessoa vai colhendo pra usar contra você mesmo. Então, tá na hora aí de você acordar, prestar atenção no que que tá acontecendo. Tá na hora de você colocar sua espiritualidade em prática, ter pensamentos positivos, se você gostar, faça roponopono, faça meditações guiadas, mas sempre positivas, se gostar da minha energia, faça um pacote terapêutico comigo, de meditação guiada, ou de hipnose, ou de vidas passadas, alguma coisa aí que tá bloqueando você que você tá nesse fala-fala danado aí, né? Que não deveria. aqui tem alguém que fala bonito, fala em planejamento, fala em isso, daquilo, mas é puro engano, tá vendendo gato por lebre. Então, fique esperto com conversa bonita aí, de gente que promete muito e não faz nada. O caminho tá vindo com o anel. e eu vejo novas associações, momentos importantes e talvez você tendo mais de uma oferta de emprego ou de projeto, viu? Eu vejo, assim, muita abertura na vida de Libra quando ela se libertar dessas pessoas manipuladoras que estão à sua volta. Olha o que eu acabei de dizer, o urso vindo com meu Deus, tá aqui me ligando, deixa eu desligar. O urso vindo com as nuvens. Isa do céu, o que que tá acontecendo aí à minha volta? Bom, gente, confusão mental e a falsidade de alguém que fica pondo na sua cabeça que você não é capaz. Na verdade, são pessoas, assim, que têm muita inveja, né, do seu potencial, da sua capacidade de realização, que gostaria de ser você e aí como é que faz pra te sabotar? Fica pondo medo na sua cabeça, fica criando besteira pra ver se você cai, sabe? Então, assim, por mais exaustivo que seja, para um pouco, respira, analisa tudo que tá acontecendo com você, o que que as pessoas te dizem, coloque um filtro bem forte e fala assim, mas pera lá, por que que tá falando isso pra mim? Qual é o motivo? E aí você vai encontrar isso que eu te falei, a pessoa adoraria ser você, ter a mesma capacidade que você tem. Então, aqui fala, você, Libra, tem uma espiritualidade de outras vidas, você é muito sensível, mas às vezes, como é festeiro, baladeiro, não tá tendo tempo de se recolher pra poder fazer o autoconhecimento, pra poder fazer aquela reforma interior que é necessária. A lâmina do coração está vindo aqui com a mulher e aqui pode ser aquela pessoa que eu falei que quer, num relacionamento tão recente, já juntar, né, os trapinhos com aquele homem perigoso. Você é uma mulher que tem sentimentos verdadeiros, você tá apaixonada, né, encantada, mas eu acho que você tá encantada por um urso, tá? Presta atenção. Presta muita atenção porque o teu olhar tá meio que, tipo, né, aquele olhar podre, olhando para uma pessoa que é complicada. Aqui me fala de alguém que tem uma rotina de estudos com amigos, é, muito bem, vai ser muito bem sucedido, vocês estão no caminho certo, ou estão estudando pra concurso, ou pleiteando algo aí, e vai dar muito, muito regra. Os peixes vêm com o jardim, e vem aumento de finanças, aumento de cliente, aumento de venda, ampliação, se você é dono do seu próprio negócio, muito bom mesmo. quem trabalha com o público está se dando muito, muito bem. O envelope vem com o navio, presente ou convite pra uma comemoração, pra uma festa que exige um certo deslocamento, tá? Então você vai ter que se planejar, porque não é na sua cidade. A chave está vindo com a cegonha. Vem mudança aí, como eu falei, vem mudança de emprego, vem uma surpresa chegando, vem uma solução pros seus problemas, talvez um outro período de trabalho, ou se você trabalha assim, autônomo, né? Alguém te chamando de um projeto à parte, diferente. É uma coisa assim que vai deixar você feliz, não é ruim, não. É uma coisa que vai deixar você bem feliz. Alguns de vocês precisam ouvir mais a voz da intuição, estão muito afastados da sua espiritualidade, como eu falei, fazer uma novena aí pra Nossa Senhora desatadora dos nós. Ah, mas eu não sou católica, eu sou de matriz africana, tá? Vá lá, converse com o seu pai de cabeça, o importante é que você esteja ancorado, que você esteja lúcido de tudo que está acontecendo aí na sua vida. O homem está espelhando com o lírio, alguém que já estava à espera de algo, como eu vou dizer, de uma resposta, chegou. É um homem que ou se aposentou ou vai se aposentar, ele é muito paciente, ele é um libriano tranquilo, paciente, e está chegando pra ele papéis documentos importantes que vem agregar a essa tranquilidade dele, mas essa conquista é só dele, tá? Ele correu atrás, não sei se é uma ação judicial, não sei o que, é um reajuste na aposentadoria e está chegando. aqui vem o fim de um ciclo difícil e uma abertura, uma combinação de um ciclo melhor. Aqui me fala de alguém que teve uma infância complicada, que deixou muitas marcas, que precisa de terapia, alguém que sofreu não só abuso físico, mas abuso psicológico, talvez uma mãe narcisista, um pai muito disciplinador, essa pessoa precisa de ajuda terapêutica, pra que a vida comece a caminhar mesmo, tá? Muitas das coisas que você faz errado é repetindo coisas da infância. Aqui vem saúde boa, equilíbrio, felicidade, quem está com aquele distúrbio alimentar procurando, né, ajuda, alternativa. Os ratos vieram com a âncora, aqui vai vir um puxãozinho de orelha para a Libra, aqui eu estou falando com o Libriano que tem um trabalho meio que desonesto, é bom você dar um passo atrás, se endireitar, porque iniciando 2024, as coisas erradas estão vindo à tona. Aviso dado, né, isso aqui é uma pequena parte de Libra, mas tem um aviso aqui. Venda da casa, vai acontecer pra você que quer vender, vem a venda do imóvel e confirma aqui a separação do casal. então, gente, é isso que eu tenho a dizer, vou deixar oração dos antepassados aí pra vocês, espero que possa ter ajudado alguém, nem que seja uma pessoa, já fico feliz, e nos vemos numa próxima leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Oração aos antepassados, gratidão queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido meu caminho, imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos, dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós, dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes, dou luz ao não dito e aos segredos de família, dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui, agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um manto arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Gratidão, gratidão, gratidão.